BORICEDES, O CARA DAS BANDAS 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 GENINHO DO MERCADIN WEDER BOTA PA ESTRALÁ AMIGAU DAQUELE JETO HUBLE BANCA ESTEAY EU FEMC 快 tudo NUESTRA CARA DIBANAS FEMC P SCHBLING O CARA DIBANAS ENTÃO Mas ESTE EU TÔNAKno SEM muitos Eu vou fechar que eu gostei, aqui ó Eu ficando te desejo, ela quer sentir meu peixe Fica toda molhadinha, quando escova minha voz Eu te desejo, quer sentir meu peixe Fica toda molhadinha, quando escova minha voz Ai, Caete, eu perco tudo Com essa cara de vagabundo Eu tô botando tudo Eu adoro pra cá de vagabundo Eu tô botando tudo Cara que vagabundo Eu tô botando tudo Tô botando tudo Tô botando tudo Com a cara de vagabundo Ano Daniel Santana Daniel Santana de Dovo Oriente no Piauí Laércio da onda e da militar Isaac Pequete Tô botando tudo Eita, swing desgraçado Eu tô botando tudo 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 Esse não se esconda, pode comer Não se esconda, pode comer Não se esconda, pode comer Pode comer Vá, buvá, bucapucada Eita porra Vá, buvá, bucapucada Vá, bucapucada Arroniço Rolison Dex, energia renovável J.C. Honda J.C. Honda Rrrrrrr Rolison Dex, energia renovável Não se esconda não, não vi? Aí ó Eu disse não se esconda Vou te comer Não se esconda Não se esconda Vou te comer Não se esconda Vou te comer É fucu, fucu, fucu Luciano, saca a praia Nidrotec, academia Dê-me-vão Pizza show É fucu, 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 fucu É só no vato, é só no vato Daquele jeito É fucu, 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 fucu Olha o vídeo aí, Matheus J.C. Honda D.H. Griffith, morro O melhor de todos É fucu, 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 fucu Fucu, fucu, fucu Fucu, fucu, fucu Tem mais três Ata swing gostoso O CD de Julho É o melhor CD de todos O mesmo Castrona Deixa na viola, deixa na viola, não se esconda aí, não se esconda, vai Se não se esconda, vou te comer Pode um passinho, pode um passinho aí na minha Eu fiquei sabendo Que em Terezinha tá todo mundo se escondendo, tá todo mundo se escondendo Eu vou te esconder, viu Caio Se esconde bem, da linha Eu disse não se esconda, vou te comer Não se esconda, vou te comer Tira a duonda, não se esconda, vou te comer Não se esconda, vou te comer É fucu, fucu, vá, fucu, vá, fucatucada, hein É fucu, fucu, vá, fucatucada, hein Ah, o Davis do Cleo Pancadão Davis do Cleo Pancadão Quem tá falando é o Caio Estrona Joga pra cima do balanço, o Laécio Alô, Vitão Sotos Som da Terra Engenharia Daniel Sotano do Novo Oriente do Piauí Laécio da Mimipá Ô, Miguel, Miguel, Miguel Eu te falo, te amo Eu te falo, te amo Eu te falo, te amo Pizza show Te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse outro? Só fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode comigo no pelo Eu te falo, te amo Serosa, minha Eu te falo, te amo Eu te falo, te amo Serosa, minha Eu te falo Como é que é? Como é que é? Eu te xico É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro É engravidar Porque sabe Que pode me trazer Eu te falo, te amo É uma porra nenhuma Que é estoquei meu dinheiro Que é engravidar Porque sabe Que pode comigo no pelo Fode comigo no pelo Fode com você Cante-se, fode comigo no pelo Cante-se, fode comigo no pelo eu disse, não a porra nenhuma se quer estoqueiro do dinheiro eu disse, não a porra nenhuma se quer estoqueiro do dinheiro Volte comigo no pelo Volte comigo no pelo Volte comigo Mete bala, te amo Mete bala, te amo Mete bala, te amo Luciano, sai da praia E Unisdor Kev Anotanino do Mercatio Helder Danilo, cedeu, cedeu Mete bala, te amo Cerada, te amo Mete bala, te amo Te amo Volte comigo no pelo Volte comigo no pelo Volte comigo no pelo Volte comigo no pelo Mete bala, te amo Cheirosa Te amo Mete bala, te amo Te amo Volte comigo no pelo Vai Volte comigo no pelo O som é, Edras, Edras, rockback Metibala, te amo, serosa, te amo Metibala, te amo, te amo, te amo Vai, mãe, vai, mãe É, Edson, roda comigo, no pelo Isaac Pequete, Laércio da Omega Militar Metibala, te amo, serosa, te amo Metibala, te amo, te amo, te amo O swing da gelada Aumenta o som do paletão, legal Xiii, xiii, xiii Xiii, xiii, xiii Hoje tem, legal Bota a mãozinha pra cima e diz assim, ó Vem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem Hoje tem Eu fico por baixo, tu fica por cima, na hora da transa você pula Fico por baixo, por cima, na transa você pula Eu fico de quatro empinando meu rabo, amor, na hora você empurra Eu fico de quatro empinando meu rabo, amor Não para não, não para não, vai Alô, Daniel, meu recado é o velho E o InstaCaf Não para não, não para não, vai Olha o vlog, olha o vlog, olha o vlog Nascer aqui, amor, tu quer nascer aqui, amor 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 Nascer aqui, amor Nascer aqui, amor, tu quer nascer aqui, amor Nascer aqui, amor, tu quer nascer aqui, amor Nascer aqui amor, quer nascer aqui Nascer aqui amor, quer nascer aqui amor Nascer aqui amor, quer nascer aqui amor Nascer aqui amor, nascer aqui amor Eu fico por baixo, tu fica por cima Na hora da transa você pula No baixo, por cima, na transa você pula Tico de quadrilhando meu rapo Na hora da triplão Eu fico de quadrilhando meu rapo Vai, mãe, vai, mãe, vai Vai, mãe, vai Olha o funk Nascer aqui amor, quer nascer aqui amor Quero nascer aqui amor Nascer aqui amor, quer nascer aqui amor Nascer aqui amor, quer nascer aqui amor Nascer aqui amor, quer nascer Quem tá falando tá estranho Por baixo, por cima, na transa você pula Eu fico de quatro empinando o meu rabo, amor Empinando o rabo, vai, empina aí, novinha, empina aí, novinha Vai, vai, vai Empilhada, futebol, 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 futebol Empilhada, futebol, futebol, futebol Empilhada, futebol, futebol, futebol Empilhada, empilhada, futebol, empilhada Empilhada, empilhada, empilhada Joga pra cima do balanço pra estrona Estrona lá em cima Eu tô brisado Alô, brisado, Salvador, Bahia Daquele jeito, hein, pai Vamos embora Ó, nós se envolve, nada sério Sem caô, parar de drama Pronto na favela pra sentar pro maluqueiro Toma pirocada intensa e depois fala que me ama Pega a visão que é sem simpatia Porque nós é cria e não se apaixona Senta no palco e te ama 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 Como é que é? Nós se compre, nada sério Sem calor, parar de drama Pronta na favela, você tava maluqueiro Toma piro, acaba e deixa e depois fala que me ama Pega a visão que é sem simpatia Porque nós é cria e nós apaixona Senta no palco e te ama Senta... E da putaria gostosa Senta no palco e te ama Senta no palco e te ama Senta no palco e te ama Vai sentando, vai sentando, vai, vai Senta, senta, senta Senta no palco e te ama 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 Deixa na viola, 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 viola Rapaz, Nitro Tech Academy, Demê Valobão Pizza Show Alagoa de Sotex, energia renovável O nome dele é Luciano Sacapraia Daquele jeito, hein pai Nós se envolve, nada sério Sem caô, para de drama Planta na favela pra acertar pro maluqueiro Toma pirocada e desce e depois fala que me ama Pega a visão, sem simpatia Porque nós é cria e nossa vassoura lá Senta no palco e te ama Senta no palco e te ama Senta no palco e te ama Groove, eu quero groove É murro Murro no paredão Senta no palco e te ama 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 Como é que é? Como é que é? J.C. Roda! J.C. Roda! Estoura aí, Daniel! 24 balançando a raba! 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 Essa é pra tocar no seu paredão! Vai, vai! 24 balançando a raba! 24 balançando a raba, KS! Vem 24 balançando a raba! 24 balançando a raba! Vem 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 24 balançando a raba! Veja só o Mateuzinho no solinho! Mateuzinho no solinho! Vai, Mateus! Essa daqui vai pros lava-jatos aí da Maranhão, Avenida Maranhão, a galera estoura O paredão, escutando Caio de Estrona daquele jeito, brora Ó Ela toda linda, sairosa, alinhada Eu tipo bandido, tipo tralha Paredão rolando, trazado de glocada Ela com as amigas, passava e comentava Toda linda Alinhada, eu tipo bandido Tipo tralha Paredão rolando, trazado de glocada Ela com as amigas, passava e comentava Eu tô de olho, hein pai 1-4 Valença Rafa Galera Dfinida Maranhão Estoura aí, legão Vai, vai, vai 1-4 Valença Rafa 2-4 Valença Rafa 1-4 Valença Rafa Eita porra 1-4 Valença Rafa 8-4 Valença Rafa Ferpeu tudo, negão Ferpeu tudo 1-4 Valença Rafa 2-4 Valença Rafa 24 balançando na rava 25 balançando na rava Intratec Academia Eu tô sabendo que ela gosta de pisa na cabeça e dar um burro na costela É pra maltratar o coração da novia A gente gosta dos que maltrata, Caio Ela tá pisando na batida da favela Ela tá pisando na batida da favela Pisa na cabeça, pulo na costela Vai botar nela 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 Ela tá pisando na batida da favela Vai botar nela 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 Vai, Bota Nela Estranda Vai, Bota Nela Vai, Bota Nela Joga pra cima na viola que é sucesso em todo o país Estranda, Life Music É Clio Bocadão Clio Bocadão A União Bebidas, Inglendário Esportes Laércio da Ômega Militar, Daniel Santana Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho, vai pegar assim Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Vai, vai, vai Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho Desenrola Esse ritmo não faz o caio que faz do seu corpo se meter sozinho Desenrola, choca de latim Desenrola, choca de latim Desenrola, choca de latim Desenrola, olha o beat, olha o beat, olha o beat Aí, vai, joga de latim Faz o coraçãozinho Vai, joga de latim Faz o coraçãozinho Quebra, quebra Quer pedradinho De latim Vai, pega assim Desenrola, bate Joga de latim Desenrola Joga de latim Desenrola Joga de latim Desenrola Vai, mãe Desenrola Desenrola Joga de latim Joga pra cima no suíro Caistron Pra aquele centro Pizza, chão e água branca Hidrotec, academia e Vemervão Lumpão Academia do KS Desenrola 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 Ó, cafeleireira Não De feira Não Pilantra Não Paconheira Não, Caio Cafeleireira Não De feira Não Pilantra Mototáxi Não Você sabe o que ela é Eu vou te dizer agora Ela é bandida 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 Ela é bandida 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 Ela é bandida 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 Ela é bandida Bandida Vai, vai, vai Ela é bandida 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 Ela é bandida Você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora Ela é bandida, 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 ela é bandida Ela é bandida, 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 ela é bandida Percussão, percussão, percussão Eu disse abre, abre, só tem bandida no baile Abre, abre, só tem bandida no baile Eu disse abre, abre, só tem bandida no baile Abre, abre, só tem bandida no baile Eu vou chupar, só o pé pega até dançar Eu vou chupar, só o pé pega até dançar Eu vou chupar, só o pé pega até dançar Eu vou chupar, só o pé pega até dançar Eu vou chupar, só o pé pega até dançar Eu vou chupar, só o pé pega até dançar Recalho Estrada, o canalha, Augusto do Corolla 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.